O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, encontrou uma solução para diminuir a superlotação do complexo penitenciário do curado no Recife. O magistrado determinou que a pena de todos os presos deverá ser contada em dobro, desde que não tenham sido acusados ou condenados por crime contra a vida, integridade física ou dignidade sexual. Assim, os presos poderão sair mais rápido da penitenciária. Ao julgar o pedido, Fachin considerou a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2018 reconheceu, abre aspas, o cenário de risco à vida, à saúde e à integridade das pessoas privadas de liberdade no local, fecha aspas. Ana, essa semana a gente falou, comentou do saidão de Natal, nosso sistema penal ainda tem visita íntima, progressão de regime, auxílio-recusão e agora contagem de pena em dobro, em razão das nossas instalações das penitenciárias brasileiras. É, e a gente escuta ainda as pessoas, alguns parlamentares, falando em fazer mais leis, mais leis. Ora, nós temos leis, como o Segredo estava dizendo que não existe a lei da ficha limpa na Argentina, nós temos essa lei da ficha limpa e um ex-presidiário foi empurrado para a presidência da República. Então, é um sistema corrompido, nós não temos o império das leis no Brasil, a gente sempre fala aqui, não custa a gente lembrar que nos anos 80, a teoria da janela quebrada aqui nos Estados Unidos, muito discutida, ou seja, até os pequenos delitos, eles precisam ser colocados em xeque e terem uma punição digna ali dos pequenos delitos. Rudy Giuliani, que foi prefeito de Nova York, trouxe esse banho de justiça para Nova York, exatamente colocando em prática essa teoria da janela quebrada, ou seja, todo e qualquer delito precisa ser punido. E não adianta esse desencarceramento em massa acreditando na boa índole daqueles que estão presos, sendo que nós sabemos muito bem que não existe um sistema de recuperação dentro das próprias penitenciárias, ou seja, o nosso sistema é todo confuso. Muita gente pergunta, né, a Ana, como é nos Estados Unidos? Alguém que comete um delito A, delito B? E aqui depende muito do Estado, né, pena de morte não acontece em todos os Estados, menor, né, menor infrator que comete algum crime de hondo, muitos vão presos para penitenciárias adultas, depende do Estado também. É claro que no Brasil isso não tem como acontecer. Agora, nós estamos, como Augusto sempre fala, o faroeste, a brasileira, tudo invertido no Brasil até nesse ponto. Temos o Bolsa, reclusão, né, ou seja, aqueles que vão presos, a família daquele, o Estado continua pagando uma ajuda, um auxílio para aquele, aquela família que teve o seu ente ali preso, isso completamente distorcido, não deveria, isso não deveria acontecer. Um lado, facções criminosas, cartéis, esse lado tem armas, porte normal, praticamente legalizado, né, entre aspas, enquanto a população de bem não pode proteger a sua casa, a sua propriedade, a sua família, e agora nós temos os garantistas do Supremo Tribunal Federal que o que eles garantem, na verdade, não é o que está escrito na Constituição. Eles garantem o direito de ir e vir daqueles que deveriam estar presos, criminosos que cometem crimes contra a vida, contra a honra, mas também aqueles criminosos de colarinho branco e aqueles peões do tabuleiro político que eles têm tanta admiração por eles. Diga lá, Segredo. São teorias garantistas, né, e isso é um risco para a sociedade, de fato, mas eu lembro em 2005, se não estou enganado, uma prefeitura do PCDB, Biritiba Mirim, proibiu que a gente morresse porque não tinha lugar no cemitério, então é mais ou menos a mesma linha, e isso pode gerar um problema maior, porque quando você não tem uma penalidade para aquele que comete delitos, favorece esses delitos. E aí, Augusto, o que achou da solução do Fachin para a superlotação? Eu acho que o Fachin deveria ser proclamado aí o nada santo padroeiro dos bandidos, né, porque ele só age a favor, mas também há uma certa coerência na atitude dele. Ele soltou o grande bandido brasileiro, o Lula, tirou da cadeia, absolveu. Na prática, foi isso aí. Na prática, foi isso aí. Absolveu o Lula, tirou da cadeia, não vale mais nenhuma punição, etc, etc. Ele proíbe que haja ações policiais nos morros do Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes acabou de libertar o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. Então, o Supremo se liberta os piores, pode libertar, sim, os mais toleráveis, né? Por que não? Por que não? Ele não vê nenhum crime, ele não acha que é crime você roubar. Ele solta ladrões, protege e tal, então ele não vê. Quer dizer, crime só vale se for assassinato, é isso que ele está dizendo, estupro. Então, os ladrões, é aquilo que eu digo sempre, é muito melhor você ser preso no Brasil, que você tem todas essas garantias, do que você ser pobre e honesto. Vive-se muito melhor na cadeia, e eles te soltam. Eles soltam, pronto, resolvido o problema carcerário brasileiro. Solta todo mundo. Uai, seu app de vídeos curtos.